De volta com o quadro Inside Cooking Delano. Nesse momento especial de homenagem à nossa cidade, claro, o prato é temático. E você vai acompanhar e aprender juntamente comigo como fazer uma carne de sol. Veja só que sabor dessa matéria. De volta Inside Cooking Delano e de volta com meu amigo Domingos, esse chefe maravilhoso. Inclusive, eu estou sabendo que além de trabalhar em São Paulo, ele trabalhou no circo. Quero que você me fale um pouco mais dessa história depois, Domingos. E como é trabalhar com sabores regionais hoje em Terezinha? É maravilhoso. As pessoas valorizam, além do turista? Sim, com certeza. Com certeza, é sucesso. Para mim é uma honra estar aqui em Terezinha trabalhando com comida regional agora, no momento. Tenho me identificado muito, o terezinense tem me acolhido muito bem. Então, tenho sido grato a esse povo terezinense. Cozinhar, fazer a comida nossa aí, que é a nossa comida regional, tem sido maravilhoso, muito bom. Domingos, quando falamos hoje em comida típica do Piauí, o que as pessoas mais pedem hoje? O capote. O capote é uma das duas pedidas. O capote, ele é carro-chefe em qualquer restaurante que trabalha com comida. Mas é um prato difícil de ser feito. Não é fácil. É um risoto, uma espécie de risoto. Tem. A gente tem ele de três tipos mais comuns no nosso cardápio. Nós temos ele, um arroz de capote, temos o capote ao molho, o capote ao molho pardo e temos um frito de capote. Isso é mais... Todos são saborosos. Saborosos. Sempre bem... O frito, então, né? O frito é maravilhoso. Muito bom. Quem diria, né? Que o prato frito virasse algo assim. Exatamente. Ficasse assim, então... Mais sofisticado. Mais sofisticado. Ficou realmente. Olha, eu sou mais difícil de aprender, mas eu estou tentando nesse quadro que retomou hoje, que é o Inside Cook, o objetivo é fazer com que você, que mora sozinho, aprenda a fazer um prato mais especial, para concentrar os amigos, ou a namorada, ou o namorado, ou a família, de quem você gosta. Então, são momentos como esse que mostram o prazer de comer em casa também, não é? Exatamente. Você come em casa, domingos, ou só no restaurante? Mais em casa. Mais em casa. Exatamente, é porque a Baiana lá, Modéstia Quarta, cozinha bem demais. A Baiana, seu esposo, ela é Baiana? É, Baiana. Cozinha também? Maravilhosamente bem, sou apaixonado. Eu chego em casa meia-noite, uma hora da manhã, eu com fome, ela, nossa, você sai lá com os negócios, vem para o dia que eu quero a sua comida. Posso saber o que é que você come em casa? Ah, eu gosto da nossa comida regional, eu gosto muito da comida, eu gosto, adoro feijão, um dia que não tem feijão, reclamo. Ah, feijão também gosto, acho que a Piauí adora feijão, né? É, e nossa comida caseira mesmo aqui, que, inclusive, o que nós vamos preparar agora, é uma das coisas que a gente pode falar. Tá fácil para fazer? Tá fácil, é um prato fácil, o pessoal de casa conhece muito bem, que vai ser nosso Baiana de Dois com a carne de sol nossa, mas... Os ingredientes são básicos, né? São básicos, são básicos, mas tem uma maneira da gente preparar aqui para dar um toque pessoal em casa, entender melhor como... Então vamos lá. Vamos lá? Começar o Baiana de Dois, eu uso manteiga da garrafa, manteiga da terra, né? Nossa, tradicional. Você usa muito? Não, pode colocar um fio... Ah, é muito saborosa a manteiga da terra, né? Isso, isso. Fiozinho ou fiozão? Pode colocar aí. Tá ótimo. Tem esse tempero aqui, que é um mix de cebola... Que é fácil de ser feito em casa, né? É fácil de ser feito em casa. Pimentão, cebola e tomate. Aí você vai refogar esse mix ali. Ó, o cheiro já tá uma delícia. Temos aqui o alho que vai na sequência, como ele dora bem mais rápido que esses ingredientes, a gente tem que colocar ele por último. Por último, né? O alho sempre... Isso. Esse é o alho. A gente já... Que o Domingo já trouxe pra... É, a gente processou ele, né? É fácil de processar, né? É fácil. Põe no liquidificador com um pouquinho de óleo. E pronto. Vou botar todo, é? Não. Vou botar duas colheres dessa vez. Ah, duas colheres. Aí você pode guardar na geladeira. Pode, sim, tranquilo. Duas ou mais? Tá bom, mais um pouco. Isso, tá ótimo. Eu adoro o alho. É muito bom. Nossa, o alho é muito bom. Não pode namorar depois, né? Você pode entrar com o colorau, viu? Que é pra dar uma cozinha, não ficar aquele baião de dois pálido. Então, o colorau eu achava que era só pra dar cor, mas ele dá sabor também, né? Dá, se ele for um colorau mesmo, bem caseiro, bem... Esse aqui é caseiro, a gente passa pela coloração. Esse é, pela coloração dele. Tem uns industrializados aí que... Você também faz colorau? Faz. Faz. Esse foi você que fez? Foi. Olha que ótimo. Coisinha faz tudo. Fica mais orgânico, né? Isso aí. É, ele é bem... É consistente, não é a cor? Isso aí, é. Aí você pode mexer. Ó, chegou a esse ponto aí, você pode entrar com feijão. O feijão que já tá pré-cozido, né? Pré-cozido, que é pra adiantar aqui a nossa receita, né? Nesse caso aqui, mas se for fazer em casa, tem que ser pré-cozido também? Não, você já pode cozinhar o feijão diretamente, temperar ele. Quando ele estiver chegando ao ponto de cozimento ideal, você entra com o arroz e deixa... Isso aqui é mais ou menos quantas gramas? Aqui tem umas 300 gramas. 300. Então, já vamos lá. Aproveita tudo, viu, gente? Feijão tá caro. É verdade. Enfoga ele. O arroz também pré-cozido? Pré-cozido. Isso tá pré-cozido já, que é pra facilitar. Os feijão verdes, feijãozinho... Mas senão você poderia colocar junto com o feijão, nesse caso, em casa? Não, o arroz sempre depois que o feijão é... O ideal já é misturar ele pré-cozido, é isso? Isso. Você vai limpar um pouco mais desse arroz, pra não ficar desproporcional aí, né? Pra ficar mais feijão do que arroz, né? Sim, eu come um pouco mais. Você guarda o arroz pré-cozido, geralmente? Sim, você tem uma embalagem adequada, você pode guardar, viu? Um dia, dois... É, porque o arrozinho é bom feito na hora. É, sim, mas desde que você dá uma pré-cozida nele e guarde com a embalagem ideal, não tem problema, não. Aí, Riva, a gente vai entrar agora com esse caldo. A gente preparou esse caldo de legumes aqui. O que que tem nesse caldo assim? Legumes, cebola, cenoura, alho, cheiro verde, eu faço esse caldo. Vai cozinhar tudo junto. Pra não usar água, só a água por isso. Ou seja, pra dar mais sabor, né? Pra dar mais sabor, fica mais... Então você pode fazer em casa, é o mesmo, né? Pode cozinhar legumes juntos. Você triturou pra ficar assim? Deixa ele cozinhar bastante, é o legume chegar ao ponto de... Começar de manchar, é só coar. Só tirar. Só coar, é. Tá vendo? Só mais sabor. Tá bom mesmo? Mais um pouquinho. Ótimo. Essa quantidade tá ótima. Eu acho que o problema de fazer arroz é a quantidade de água. É. Geralmente se coloca quanto de água além do que tem embaixo do arroz. Olha, tem muito, depende muito da qualidade do arroz. Esse fogo aqui, por exemplo, ele cozinha mais rápido, né? É, ele tá bem alto, mas depende da qualidade do arroz. Tá, aí você mexeu, temperou, a gente vai agora dar só o toque final, que é o sal. Pois é, sal. O sal é complicado, né? Sal você não pode sentir... Pra essa quantidade aqui, aqui dá pra quatro pessoas, mais ou menos, né? Quatro pessoas. Então, a quantidade de sal depende da quantidade, claro, do volume da comida. Isso, isso. Aí eu não usaria mais do que... Uma colherinha? Quatro gramas de sal ou uma colherzinha de... Vamos ver se eu tô certo, mais ou menos. É metade dessa daí. Isso aqui, né? Menos, menos. Menos ainda? Menos. Sal é... Viu, gente? Não exagera, é bom, mas na medida é certa. Na medida é certa. Em excesso dá um problema. Melhor... Na minha opinião, sal de congelo é o melhor tempero que existe. Só isso aqui, então, né? Só isso. Talvez? Mas ele não pode ser exagerado, não pode passar de... E é melhor sem sal do que muito sal. Muito sal perde. Se você gosta de uma comida um pouco mais chegada, sal tem como colocar, né? Depois, né? Coloca só no seu prato. Passou do ponto, não tem como tirar, não. Tem que fazer novamente. Carne de sol, Domingos, tem que ser uma peça inteira mesmo, né? É, nessa receita, sim. O ideal é fazer ela inteira, porque se você faz em pedaços pequenos, ela vai perder o líquido, vai perder o suco e vai deixar de ficar aquela carne macia, saborosa. Então, eu prefiro fazer... Então, se for muita gente em casa, pode dividir depois de pronto. Isso, trincha, né? É, como eu disse naquele famoso ditado, trinchar. Pra render muito, se tiver mais amigo, dar conta. Mas o ideal é fazer ela inteira, assim, pra que depois a gente venha trinchar e aproveitar melhor o que a carne tem pra oferecer. Porque o feijão é só botar um pouquinho mais de água que rende muito, né? Bastante. O pessoal fala, põe mais água no feijão. Em casa, né? Mais água no feijão que tá chegando visita. Isso. Aí a gente vai fazer ela aqui no óleo de coco, né? Óleo de coco, uma baçúca. Esse aqui é o óleo de coco. Então, vamos lá? Tá certo aqui? Tá. Vou apertar ele aí. Essa carne ele já trouxe toda embaladinha, né? Vem, vem embalada a vácuo. A vácuo. Já tem uma... É uma das melhores formas de preservar, né? Exatamente. Conserva tudo, os alimentos. Mas isso é mais difícil fazer em casa e de qualquer forma você pode guardar. É, você pode fazer em casa e comprar aquele papel filme, PVC, enrolar, levar na geladeira. Vocês fazem a própria carne, né? Nós mesmos preparando a nossa própria carne, tá? Pode levar ela lá. Toda a separação assim? Isso. E puro, sem nada, ela já... Já tá temperada. A carne só o tempero dela já tá aí. Que é o quê? O sal mesmo? É o sal, um pouquinho de... Leve, leve, leve de açúcar pra dar uma ótima. Ah, é? Tem açúcar? Não sabia. Bem leve. Um pouquinho de açúcar, então. Isso. Em casa você pode fazer o mesmo troco. Pode. É. E fica muito tempo no forno. Não, é do ouro do lado do... O fogo tá abrando, né? Tá, tá abrando. O ouro do lado, o ouro do outro tá perfeito. Olha o nosso banheiro de dois. Gente, não acredito. Já tá pronto, quase. Quase pronto. Rapidinho. Agora eu vou casar se eu aprender a cozinhar, né, vizinho? Eita, agora que emoção aqui. Segura a física, não... O que é que eu faço? Sim. É melhor, nessa hora, com óleo quente, não dá. Olha aí. Ela já tá dourada. Dourada, tá. É rápido, então, né? É rápido, é rápido. Porque ela tá... A espessura dela é isso aqui assim, ela passa rápido. Pode entrar com um pouquinho da manteiga, diga rápido. Isso aqui é trauqueijo. Pra deixar a carne de sol ainda mais bonita e saborosa. Tá ótimo. Enquanto ela aquece lá, a panela do queijo, a gente vai finalizar o nosso banheiro de dois com o queijo palho. E se você preferir em pulos ou ramadinho, que a gente já adiantou, é só regar por cima um pouquinho aí. Foi assim mesmo, né? É. Põe a toda? Tá ótimo essa quantidade. Perfeito. Vou espalhar ele aqui um pouquinho pra poder manchar por igual. Ah, eu já quero comer essa carne que eu fiz, viu, Cisane? Vou deixar pra vocês juntos. Pronto. Agora, tá pronto, desliga o fogo, que ele vai derreter naturalmente. Aqui já tá pronto o baiano. Tá vendo o mar aqui, ó? Vai ficar um pouquinho pra o queijo se derreter. Não precisa nem ter medo, viu, porque eu lavei bem minhas mãos. Esse é o segredo, né? Sim. Pode, não tem problema. Pode lhe chegar. Quando com as mãos bem higienizadas, é o segredo do queijo. E o queijo tava rebelde, tá vendo aqui, né? Tá. Deu mais um não virado, acho que ele vai ficar pronto. Cuidado. Vou testar aqui, ó, porque eu não gosto muito de profilo. Ó, eu ia lá. Pode testar. Pode parar o fogo. Diminuiu o fogo. Pode parar. Viu como ficou bonito aqui? Pode parar. Ah, porque como já tá quente, ele vai fazer o cozimento. Pode ser fritar, tem que ser cozer mesmo? Não, cozinhar não. Não, cozinhar no caso. É cozimento que é fritura também, não é isso? Sim. Então, olha, já tá tudo pronto. Tudo pronto, tudo lindo. Aprendi, viu? Vou te convidar pra testar em casa e pra ver como é tudo de verdade. Você vai ser um dos nossos próprios, dos próximos sorteados pra vir degustar e ver como é que a gente faz. A Annelise já está aqui com a Alexandra, que são nossas convidadas, junto com a Adelana, pra saborear. Domingos, você arrasou, viu? Você. Eu aprendi que fazer carne de sol não é tão difícil. Não, não. Tá vendo? Eu fiz o prato, mas o design tem que ser um curso à parte, viu? Tem que ser uma aula à parte. Domingos arrasou. A gente agradece. E agora vamos receber os nossos convidados na mesa, tá bom? Obrigado. Opa! Bem, agora chegou a hora suprema, viu? Do momento do nosso quadro Inside Cooker. Já estou aqui com o Domingos, que me ensinou, viu? Aprendi mesmo a fazer. Eu vou testar em casa. Eu sei que as coisas que eu aprendo, eu só aprendo de fato lá pra terceira vez, viu? Estamos aqui com as convidadas, a Alexandra e a Annelise, que são arquitetas e parceiras Adelana, que vieram testemunhar, né, esse meu momento de aprendizado. Domingos, é sempre bom conversar com você, né? Você trabalhou em circo antes de entrar na gastronomia. Verdade. Eu trabalhei no circo um tempo por dois anos, na época da minha adolescência lá em Piripiri. E aí depois saí do circo e resolvi me aventurar lá em São Paulo, onde eu vim adquirir esse dom que Deus me deu junto com a minha força de vontade aí. E como deu certo, né? O Domingos hoje é prata da casa mesmo, viu? Da casa famosa do meu amigo Paulo Tájira. E como é trabalhar nesse sentido, sempre com essa pegada regional, também sofisticação do cardápio local? Exatamente. É algo novo pra mim, né? Porque em São Paulo eu trabalhei sempre em cozinhas europeias. E chegando aqui em Teresina, eu tive o privilégio de estar trabalhando hoje com o Paulo Tájira, no grupo favorito, e eu tô aqui com essa comida regional que caiu bem, eu aprendi muito bem. Hoje eu domino tranquilamente. E é tanto que tá aqui, tô passando pra você, você tá aprendendo muito bem e fez exatamente como... Segunda vez já, né? É a segunda vez já, certeza. Gostou do banquete preparado aqui pra vocês? Ah, gostei bastante. E principalmente desse convite que a Bela não fez, juntamente com o Inside TV, e a gente poder degustar da comida do chefe Domingos. Eu queria que vocês falassem um pouco do escritório de vocês, como é que vocês trabalham hoje a transformação de Teresina, deixando tudo ainda mais lindo. Então, nós já estamos lá com seis anos de formada, três anos de escritório, hoje a gente trabalha bastante com interiores, e agora também estamos construindo aqui em Teresina, ajudando a deixar a cidade mais bela. Bom, mas eu tô sabendo que você vai fazer um passeio VIP daqui a pouco, vai só pegar a sobremesa no litoral, né? Já vai almoçar aqui com a gente? Ah, é verdade, tô aqui, vou almoçar e logo depois aproveitar esse feriado no litoral. Especial de Teresina, você é teresinense? Sim, sou teresinense. Como se sente como tal? Ah, eu adoro essa cidade, é uma cidade recolhedora, a gente já gosta desse calorzinho mesmo, né? Desse calor que também é um calor humano, e estou muito feliz em estar aqui. E você, Annelise, como é trabalhar em Teresina, numa área que hoje é supervalorizada, a arquitetura transforma ambientes, transforma vidas, né? Deixando tudo ainda mais lindo, mais prático também, como essa cozinha funcional. É muito prazeroso, né? A gente tá no mercado e já tem nossa carteira de clientes, e a gente tem opções também na nossa cidade que agregam valores aos nossos projetos. Hoje a gente tá aqui na Belano, né? E assim, é um parceiro também que a gente tem forte, que a gente consegue agregar bastante valor aos nossos projetos. As pessoas daqui acreditam no bom gosto, né? As pessoas acreditam e gostam bastante, né? E confiam muito no que a gente indica, né? No que a gente especifica. Então, assim, é muito prazeroso. Você é teresinense? Sou teresinense. Como é morar aqui, trabalhar aqui, fazer um nome nessa área, no mercado local? Sou muito feliz de morar nessa cidade, de ter crescido aqui, né? E ter hoje me estabelecido no mercado profissional. E assim, é muito bom viajar, mas a melhor parte também é quando a gente volta pra casa, né? Tem nosso canto, nossa família. E tá perto das pessoas que a gente gosta, e a nossa cidade, com muitos amigos, que a gente sabe que todo mundo é bastante acolhedor. Então, eu sou muito feliz de morar aqui. Apresentando pra você os sabores do Piauí, né? Tá tudo muito bem representado, desde o feijão tropeiro, a paçoca, a carne de sol, Marisabel, do que você mais gosta disso? Ah, eu gosto bastante da carne de sol. É um dos meus pratos preferidos. E você, Alexandre, o que você gosta? Eu gosto bastante da paçoca, do feijão tropeiro. Então, vamos comer agora, né, meninas? Senão, a gente vai perder a sobremesa no litoral. E agora, convido vocês para um passeio de áudio, com duas convidadas especiais, Lina do Carmo, que é bailarina e que mora na Alemanha, e a cantora Luana Campos. A gente vai percorrer um ponto especial de Teresina, você vai ver, vai descobrir qual é, o que foi escolhido por elas. E detalhe, a gente vai falar um pouco do universo, da música, das artes, com essas duas convidadas na estreia do nosso quadro de carona. Tem novidade hoje no Inside. Você é nosso convidado para acompanhar um passeio, viu? O nome do quadro, inicialmente, é De Carona. Eu tenho duas convidadas. Eu te convido para ver quem são eles. Vamos com a gente de carona. Então, veja quem são elas. Olha só, viu? Vou conduzi-las até aqui. Chofé de luxo, viu? Olha aqui. Então, nossas convidadas são Luana Campos, cantora, viu? Erudita. Alina Ducar, maravilhosa. Bailarina, coreógrafa do Piauí para o mundo. E que mora na Alemanha. Olha só aqui, olha. Elas estão aqui, de carona, de áudio, nesse passeio por Teresina. Lina, oi! Oi, tudo bem? Tirar esses óculos aqui para a gente chegar. Como é que você está, meu amor? Eu estou bem. Estou num período intenso aqui em Teresina, né? Um zigue-zague de norte a sul, nas oficinas de dramaturgia do Sesc. Estava com saudade de Teresina? Ah, sim. Principalmente do calor. Sua relação familiar com Teresina é única, não é? Como foi relembrar as suas memórias da cidade para esse livro? Bom, a gente, a memória é uma maneira de resistir ao esquecimento, né? Então, escrever um livro é inscrever ou compartilhar a memória com o mundo, né? Fazer um registro. Foi reviver tudo novamente. Um sinal super livro, viu? Muito elogiado pelas pessoas que conhecem a cidade, sua história, seus personagens. Como foi trabalhar nesse produto, nesse projeto, Lina? Bom, o livro, ele, de certa forma, é um livro que durou 10 anos, né? Porque na época eu comecei a escrever notas, entre ensaio, aula, viagens, às vezes pedaços no aeroporto e tal. Nessa época eu tinha na internet, quando eu comecei. Então eu guardava as notas tudo numa gaveta. Aí depois surgiu a internet, então eu digitalizei tudo e começava até a me impressionar com as notas. Será que eu escrevi isso? Então eu fiz uma triagem histórica, né? Organizando o material. E quando chegou em 2010, começaram a me cobrar, né? Dizendo, ah, está todo mundo escrevendo um livro, autobiográfico e tal, não sei o quê. E surgiram algumas pessoas interessadas em escrever, mas quando leram o capítulo que eu escrevi pro livro do professor Santana, chamado Piauiense, Sem Fronteiras, me disseram, ah, esse aqui é a célula do teu livro, tem só aqui, né? E aí seria impossível e tal, se tem uma linha de escritura muito pessoal, seria uma pena outra pessoa escrever a biografia, né? Então, na verdade, eu quis fazer um livro que ele tivesse um sentido meio plural, ele atingisse tanto as pessoas normais como também o mundo artístico e que servisse também pra situar uma geração historicamente. Você já conhece a Luana falando de novas gerações? É, a Luana... Você já viu ela cantando? Não, estou aqui descobrindo. Luana, gostou do repertório? Viu só aqui quem está rolando? Adorei. Adoro o Chico Buarque. O que é que você canta? O que é que você costuma cantar na noite da cidade, nos eventos? Quem me acompanha na noite sabe que o meu foco, que a minha preferência são músicas internacionais, especialmente as americanas e teatro musical. E as eruditas, né? E as eruditas. Mas aqui, de música brasileira, um dos meus artistas preferidos é justamente Chico Buarque. que certa vez eu saí correndo de um show pra pegar o ônibus e ir pra Fortaleza assistir o show dele. Deu certo? Saí correndo do show, saí um pouquinho antes. Nunca vi, nunca vi, nunca o vi, queria muito. Ele nunca veio ao Piauí, né? Nunca fui pra Fortaleza. Eu não, não posso perder a oportunidade, né? Ele quase não faz show. Tá bem aqui do lado, vou correndo. Saí até mais cedo do show, não cantei a última música. Pra poder pegar o ônibus e conseguir assistir. Qual a música fácil dele, que você sabe? Não, fácil não tem nenhuma. Ah, sim, mais fácil. Que a gente possa cantar com você aqui, não é, Lina? A minha preferida dele, não sei se vocês vão saber, mas é Valsinha, que na verdade é de Vinícius, mas eu conheci pela voz do Chico Buarque. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar E nem deixou-a só num canto pra seu grande espanto Convidou-a pra rodar Linda demais, né? A minha preferida dele Ave Maria, e você, hein? Você, Lina, o que você canta do Chico? Eu do Chico, eu não canto nada E o que você canta? Não é muito meu ídolo A minha dança, né? Flutua A dança flutua, pinto o corpo no espaço Isso tem a ver com o silêncio, né? Não que eu não tenha nenhuma briga com a palavra Mas é, digamos assim, o espaço, o terreno no qual eu sinto Mais a vida, né? A verdadeira vida tá no corpo vivendo Por sinal, a gente tem um espaço maravilhoso, viu, Lina? Eu acho que ela tem uma voz muito mais bonita que a do Chico, né? Lina, aqui tem um espaço maravilhoso onde a gente pode falar de corpo, de expressões E a gente vai encerrar o nosso passeio lá Acho que não é nenhuma surpresa pra vocês É um dos pontos turísticos de Teresina, viu? Que é o Mira antes da Ponte Estalhada Eu acho que é algo realmente muito único, né? Que a engenharia conseguiu aqui no Teresina Eu acho que essa ponte tem poucos milhares do mundo, né? Eu achei muito bonita essa ponte Aliás, Teresina fica entre dois rios, né? Ela possibilita... Tem muito a ver, lembra muito Colônio, né? Que também fica na beira do Reno, né? Por sinal, gente, olha, não tô atrapalhando o trânsito, viu? Nosso quadro tem essa preocupação A gente veio pra uma via que nesse horário é tranquilo Eu estou conduzindo devagarinho O Cinegrafecha está aqui ao lado, acompanhando tudo Tá gostando, Luana, desse chofé, né? Não me chame de motorista, tá? Que chique, reunido feitosa Dirigindo pra gente, abrindo porta pra gente Estreia do novo quadro, viu? De carona, viu? Depois eu vou de carona Eu quero ver quem vai me conduzir de vocês no futuro Deixa eu aprender melhor, dirigindo Mas o bate-papo continua com elas duas, viu? Nossas convidadas Luana, você tem uma pergunta pra nossa também convidada? Mas ela é internacional, que é a Lina do Carmo Pois é, eu amo dança Inclusive eu já fiz algumas aulas Mas eu tô muito longe de dançar direito alguma coisa Só que eu tava vendo que seu livro é sobre sua carreira Enquanto coreógrafa e bailarina Onde é que a gente acha um livro? Aqui em Terezinha tem na livraria Anchieta E você pode também encomendar pela livraria da editora Que é www.livrosilimitados.com.br Ou Amazon BR Ou a Cultura Ou a Travesso Mas ele também agora tem o e-book O e-book Que é um formato e-book Para os que preferem gastar menos Inclusive ele tá em promoção Uma super alternativa, né? É, uma super alternativa Para lançar um projeto de forma mais acessível Formato Kindle Ótimo pra nós, autores, né? Ele tá aí 20% de desconto até novembro Aproveitando minha estadia Para potencializar Ou possibilitar mais os alunos, né? Que às vezes não tem poder que existir para o livro E dar mais margem O e-book que tá sendo vendido nos Estados Unidos Portugal, Hungria Quer dizer, é uma forma também De atravessar as fronteiras da língua, né? O Deneu Mas o livro tá aqui em Terezinha, claro Ele foi publicado ano passado E eu fiz, fizemos o lançamento aqui E eu tenho recebido realmente bastante retorno É, é muito emocionante Parece que não é mais seu, né? Já é do mundo, né? É, só isso Chegamos, né? Não sei se vocês perceberam, viu? Andam tão devagar, né? Chegamos na fonte A gente vai descer agora O nosso passeio de carona Espero que as meninas tenham gostado, viu? Eu aprendi isso Eu tive a ideia andando de Uber De carona em São Paulo Carona compartilhada Acho que tá super na moda É mais econômico também, né, meninas? E é uma forma de conhecer mais pessoas E interagir também Até mais seguro, né? Vamos lá, então? Olha só, a gente vai testar a voz da Luana nas alturas Já é um momento único Encerrando o passeio na Ponte Estaiada E gostou desse ponto de sol? Olha, vocês perderam Um pouquinho atrás Alguns minutinhos atrás Tava a coisa mais linda Que eu pensei em uma música pra cantar Que eu acho que tem tudo a ver com o cenário Que vocês não vão ver Mas a gente viu e a gente sabe Com a música, então? Vamos ver se é rebelde Vamos lá, então Linda, obrigado, meu amor Obrigada também Feliz aniversário, Terezina A gente encerra agora com a Lina do Carmo Pra se declarar, né? Diante dessa beleza de cidade Que rio lindo, né? É, a gente fica entre o passado e o futuro E Terezina se prepara numa estética De uma metrópole, né? Mas guardando sempre a memória, né? Resistindo, digamos, a essa agressividade, né? Então, realmente, esse lugar aqui É um privilégio, né? Tá aqui e senti pulsar 360 graus, né? Terezina Eslieberdich Em alemão Eu te amo, tá vendo só Eslieberdich 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 É, né? Amor, eu sei que você expressa o seu amor Assim como a Luana através da voz Em movimento Traduza-se agora Encerrando essa matéria de hoje Obrigada Então seria Bom, estou aqui há 16 anos nessa terra maravilhosa Hoje eu não sou mais só um gaúcho Também sou um teresiliense Sou um piúcho Nessa terra maravilhosa Vim pra cá por uma namorada Que eu conheci na internet Acabei não dando certo E posteriormente construí família Construí empresa E hoje Gero emprego pra muita gente Muito obrigado, Terezina, por tudo E um parabéns pra você